Salve, salve galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês. Tudo tranquilo, galera? Mais um teste de rentabilidade, como prometido. Vamos para o quinto teste de mineradores para placas LHR. Todo mês fazendo o teste com as versões lançadas durante o mês dos mineradores. E vamos ver o resultado desse teste. É isso aí, galera. Vários mineradores atualizando essa briga na rentabilidade. Não para. A mineração voltando a ficar um pouco mais aquecida aí, com algumas moedas em alta, dando uma rentabilidade legal. O retorno do investimento está voltando a cair um pouco. Isso está animando a galera a comprar as placas de vídeo, preço, etc. E aí a gente faz, todo final de mês ou no comecinho do mês, o teste dos mineradores. Não houveram mudanças nenhumas dos mineradores não LHR, galera. Eles simplesmente ignoram as placas não LHR porque não fabricam mais. E estão focando, única e exclusivamente, nas placas LHR. Então, vamos lá para o teste de rentabilidade dos mineradores LHR. Como foi feito o teste? Nessa vez, estou usando aquela rig da 63080 Ti. Infelizmente, as Franks Tests ficaram paradas por alguns momentos nesses últimos dois dias em funções de ajustes lá no estúdio e comprometeram o teste. Então, fiz aqui apenas com a rig de 3080 Ti, que vem nos servindo de todos os testes até hoje e sempre foi comprovado no teste final. Então, vamos lá aqui para a tela agora. Estou aqui com Nano Miner, última versão, TX, última versão, Tim Black Miner, última versão, LoL Miner, NB Miner e G Miner. Galera, já teve aqui Phoenix Miner e aí foi o pior. Foi removido e vamos remover os outros dois piores aqui e trabalhar somente com os quatro melhores, como a gente sempre vem fazendo, beleza? Então, estou lá fazendo ali 81.27 MHz no Nano, 85.84 em TX, 65.79 no Tim Black Miner, galera, utilizando o parâmetro de desbloqueio do Tim Black Miner, tá? Ele não performa bem, não adianta. O LoL Miner, última versão, fazendo 89.76, essa versão 47, ficou show de bola. O NB Miner, 84.37, versão 40.1, aquela versão do ano passado ainda. E o G Miner, com a versão 2.90, fazendo 86.91 MHz. Então, vamos agora para a tela da Flex Pool, onde eu faço os testes de mineração e ver como performou esses mineradores lá na Flex. Estou aqui na tela da Flex Pool, a gente está ali com G Miner, LoL Miner, Nano Miner, NB Miner, Tim Black Miner e T-Rex. Cada um com seus hashrates reportados, os hashrates atuais e o número de share válido e obsoletos de cada um. O que a gente pode perceber é que o número de obsoletos de quase todos foi bem próximo, tirando o LoL Miner e o T-Rex, que ficaram bem distantes dos outros. O LoL Miner foi o que menos fez stale share ou share obsoleto. Nenhum dos mineradores reportou share inválido. Então, como ficou aqui, G Miner fez 1.804 shares, LoL Miner 1.880, Nano Miner 1.731, NB Miner 1.709, Tim Black Miner 1.324 e T-Rex 1.838. Pelo que a gente pode ver aqui, Tim Black Miner e NB Miner fizeram menos shares. Pô, Caju, mas e aí? O que isso significa, galera? Agora, voltando ali na rig, troquei as placas de lugar, G Miner era a primeira placa, NB Miner era a segunda, LoL Miner era a terceira, Tim Black Miner era a quarta, T-Rex era a quinta, Nano Miner era a sexta. E aí eu troquei por duas vezes esses posicionamentos para que não tivesse o vício de teste, ou seja, uma placa performar melhor que a outra. Então, a gente muda todas as placas e vai acompanhando esse resultado. E a ordem ali dos mineradores não se altera fazendo isso. Quando distancia muito, a gente faz esse teste mais tempo, fazendo novas trocas para trazer para vocês o melhor resultado e mais confiável possível, beleza, galera? Então, vamos considerar aqui G Miner, LoL Miner, Nano Miner e T-Rex. Vou tabular essas informações agora na planilha e vendo a nossa planilha para que vocês vejam o resultado no geral, beleza? Colocando o valor de 100 watts por dia, o total de shares feito nas últimas 24 horas, a recompensa que foi paga, o valor por share, para a gente ter um parâmetro de rentabilidade dessas placas nesse valor total. Então, vamos lá, dia 30 do 3 que é o teste, vamos ver agora G Miner, LoL Miner, Nano Miner e T-Rex em ordem alfabética. Quem ficou com o melhor MegaHash, galera? LoL Miner ficou com o melhor MegaHash. O minerador que consumiu menos foi o T-Rex. A melhor eficiência foi o LoL Miner, porque ele consumiu apenas 1 Watt a mais para o T-Rex, mas fez bem mais MegaHash, então a eficiência foi melhor. O valor de consumo menor foi do T-Rex, em função desse Watt a menos. A totalidade de shares maior foi do LoL Miner. Consequentemente, o valor total por shares foi do LoL Miner também. E a rentabilidade, mesmo descontando o consumo, foi do LoL Miner também, galera. O LoL Miner, que já era esperado em função do teste que a gente fez naquele resumo da semana, quando lançaram ele e deu esse up nos MegaHash, a gente fez um teste comparativo com o T-Rex no dia, aqui o teste se reproduziu. LoL Miner em primeiro, T-Rex em segundo, G Miner em terceiro, Nano Miner em quarto, galera. Vamos dar uma olhadinha agora nas diferenças de percentual, né? O T-Rex ficou 2,7% atrás, já sai daquela nossa margem de erro de 1%, ali, 1,5% que a gente considera. Vamos dar uma olhadinha no teste do mês passado, dar uma minimizada aqui no Zoom, e vamos ver como é que ficou. No mês passado, dia 28 de fevereiro, T-Rex em primeiro, G Miner em segundo, LoL Miner em terceiro e Nano Miner em quarto. O LoL Miner ficou quase 12% atrás do T-Rex, e nesse teste agora, ele ficou 2,7% na frente. Por quê, galera? Ele ganhou o MegaHash e melhorou a eficiência, e isso é muito importante para o minerador, né? Então, com essa nova versão 1,47A do LoL Miner, está sendo o minerador para as placas LHR mais rentável, né? Lembrando que, para que você utilize essa versão 1,47A do LoL Miner corretamente, deve-se utilizar no LiveOS o driver 510 ponto alguma coisa, né? Então, eu recomendo o driver 510 ponto 54, que foi o que melhor performou em todas as rigs que eu fiz teste. No Windows, o driver da NVIDIA já está no 512, mas o LoL Miner no .47 estava em versão Alpha ainda, não tinha saído a versão final. Devem lançar, provavelmente, hoje essa versão, se já não lançaram aqui, eu não dei uma olhada, né? Mas não tinha até então a versão final. Então, está dedicado exclusivamente ao Linux, ao MSOS, ao HiveOS, e outros sistemas baseados em Linux de mineração. E aí acontece... Ah, Caju, mas aqui na minha o T-Rex está melhor, o Gminer está melhor. Galera, eu trago os dados para que vocês possam ter parâmetros para as suas decisões. Não quer dizer que, se eu estou dizendo para você que o LoL Miner está te pagando mais, que você tem que pegar todas as suas rigs e virar tudo para o LoL Miner. Ah, eu tenho uma rig mista, tenho um monte de placa que não é LHR nela, junto com LHR. Eu não quero fazer dois mineradores, quero fazer só um. Então, vocês têm que fazer esse teste na sua rig, na sua necessidade, na sua realidade, beleza? Se você só tem placa LHR, ou se você não se importa de usar dois mineradores, o LoL Miner realmente está sendo a melhor opção para a placa LHR, beleza? Mais um vídeo de hoje, galera, foi esse mais um teste aí de mineradores LHR buscando a rentabilidade ideal para nossas rigs, nossas placas de vídeo, beleza, galera? Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que o conteúdo está agradando. Se não for inscrito no canal, meu querido, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estamos lá trabalhando no Franks Lab, finalizando ali uma parte elétrica, o segundo quadro elétrico do Franks Lab que a gente precisou fazer por causa de várias placas novas. Estamos fazendo ali teste com as AMDs novas que chegaram. Vou até montar essa semana a rig de AMDs, onde eu vou colocar essas AMDs na medida que elas forem chegando e a gente for testando. Preciso fazer isso. Estou com placas lá já paradas. Estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!